Gente, Três Lagoas já foi, já teve, né? Três Lagoas já teve a sua economia pautada na pecuária e hoje ostenta o título de Capital Nacional da Celulose, né? Por conta das indústrias de celulose que aqui estão instaladas. Mas antes deste processo de industrialização, o comércio de Três Lagoas, ele teve e tem até hoje um papel muito importante para a economia da nossa cidade. A ocupação do município de Três Lagoas ocorreu em duas etapas. A primeira com a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a NOB, em 1914. E em segundo, com a construção da barragem Engenheiro Sousa Dias, em Jupiá, que teve início em 1958 e foi concluída em 1974, provocando o deslocamento da população que morava nas fazendas e sítios para a cidade. Em 1920, no entanto, antes da construção da usina de Jupiá, a vila de Três Lagoas foi elevada à categoria de município, passando a ser chamada de Três Lagoas. A cidade já vinha com seu perfil econômico traçado até o momento, que era na região apecuária. E em seguida, o comércio local, que possuía variedades e conseguia atender a demanda de consumo dos produtos de primeira necessidade. O comércio de Três Lagoas sempre teve um papel importante no desenvolvimento da cidade, desde o início da chegada dos primeiros imigrantes a Três Lagoas e atualmente também. O comércio continua gerando empregos e contribuindo de maneira positiva para a economia. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, disse que o comércio foi um dos setores mais importantes para a economia da cidade. Três Lagoas é uma cidade que viveu essencialmente do comércio. Nós tivemos a época antes da construção da hidrelétrica de Jupiá, depois veio a construção, foram 10 anos de construção, nós tínhamos muita gente, mais de 10 mil pessoas na cidade que vieram de fora. Quando acabou a construção, pensávamos que Três Lagoas iria virar um deserto, pelo contrário, que continuou normalmente, Três Lagoas, apesar de ter findado aquela construção, a economia continua girando. Em 1970, nós tivemos um programa do governo federal chamado Polo Centro, que ajudou bastante a melhoria das pastagens aqui na nossa região, no Bolsão Sul-Mato-Grossense. Isso ajudou muito, aí veio a água pecuária dando um reforço na economia de Três Lagoas, juntamente com o comércio. E nós conseguimos que a cidade, mesmo tendo do outro lado do rio Andradinho, Narassatuba, cidades com um governo estadual forte, ajudando, Três Lagoas sempre foi uma cidade de comércio pujante. E nós tivemos, na década de 90, a questão da industrialização de Três Lagoas, que veio auxiliar bastante e fortalecer não só as atividades correlatas da indústria, prestação de serviço, transporte, mas o comércio também se fortaleceu. E nós esperamos que isso continue, porque, na realidade, Três Lagoas é uma cidade, uma cidade que tem uma posição estratégica na geografia da nossa região. E, apesar da pandemia, de alguns comércios fecharem, algumas atividades não terem conseguido sobreviver, mas nós sabemos que a grande maioria está conseguindo e há muitas oportunidades para aqueles que querem empreender em Três Lagoas. De acordo com o presidente do CIN de Varejo, o comércio é um dos segmentos mais importantes para a economia do país. Além disso, segundo ele, é a porta de entrada de muitas pessoas, principalmente dos jovens, para o mercado de trabalho. Sim, o comércio gera, no mínimo, 50% dos empregos no Brasil. Se você contar comércio e prestação de serviços que trabalham juntos, dá praticamente 60%, Ana. Então, nós sabemos perfeitamente que as pessoas, quando querem entrar para o mercado de trabalho, o primeiro serviço é no comércio. Então, ele é a porta de entrada para o trabalhador. Ali ele começa a adquirir experiência, ele começa a ter noção do que é a vida no comércio, na indústria, na prestação de serviços, seja ele escritório de contabilidade ou qualquer outro que seja. E assim, as pessoas vão conseguindo evoluir financeiramente, economicamente, que muitas pessoas que foram funcionárias, que começaram em empresas, vamos dizer, fazendo serviços até, vamos dizer, de faxina, hoje nós temos muitas pessoas que são empresárias, que estão naquele mesmo ramo que começaram. Então, é importante saber que o comércio contribui imensamente para a atividade econômica de uma forma muito substancial, ajudando as pessoas a se fortalecerem.